Nova picape Hyundai Santa Cruz no Brasil. Vem aí, a rival número 1 da picape Toro. Confira todos os detalhes até o final, aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivos, canal Ramiro X. Mas antes disso peço apenas, se no caso for novo por aqui, já aproveita e se inscreva, será muito importante para nós, estamos com uma meta, de bater os 60k, e nos dê aquela força. Amigo espectador, o ano de 2022, promete ser movimentado para o relativamente novo segmento de picapes intermediárias. A Fiat Toro foi renovada, ganhando novos motores turbinados, caminho que a Renault Oroch também deve seguir em breve. Correndo por fora, a Ford apresentou a Maverick, que tenta se posicionar acima das rivais. Mas há uma quarta via. Em julho do ano passado, foi apresentada nos Estados Unidos a Santa Cruz, a picape intermediária da Hyundai. Por lá, este modelo parte de 23.990 dólares, e é mais caro que a Ford Maverick. As chances para o Brasil sempre foram pequenas, porém. Primeiro porque a fabricante já avisou que, neste momento, a Santa Cruz é um produto exclusivo para os mercados da América do Norte. No entanto, uma unidade da Hyundai Santa Cruz foi flagrada pelo usuário Rogério Transjal, e as imagens foram publicadas pelos colegas do BFMS. O modelo aparenta ser da versão mais equipada, pintada de bege. Porém, ainda não é o momento para termos grandes esperanças de vermos a picape no Brasil. O flagra foi feito na região de Pouso Alegre, cidade que fica no caminho entre o Porto de Santos e a cidade de Betim, onde fica a maior fábrica da Stellantis no Brasil e responsável pela fabricação da maioria dos carros da Fiat. Será que a Fiat estaria de olho na dupla já pensando em novidades para a Fiat Toro? Difícil dizer com certeza e tudo isso fica apenas no campo da especulação. No entanto, a Hyundai Santa Cruz tem alguns componentes mecânicos e soluções diferenciados. As versões de entrada nos Estados Unidos contam com 2.5 aspirado de 4 cilindros, entregando cerca de 190 cv, e 24,9 kgfm de torque, sempre com uma transmissão automática de 8 marchas. Já as mais caras trazem o 2.5 turbo de 275 cv e 42,9 kgfm, este em conjunto com um câmbio de dupla embreagem em 8 posições. Tanto Toro quanto Maverick usam transmissões automáticas convencionais, com conversor de torque. A Santa Cruz ainda dispõe nos Estados Unidos de uma interessante cobertura de caçamba que é retrátil e um pequeno bagageiro sob o assoalho da caçamba, algo que também seria útil no Brasil. E aí, fará sucesso frente à concorrência? Quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeo, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Vou ficando por aqui um forte abraço, e até o próximo vídeo.